Olá, eu sou o Thiago Travoso, eu sou, eu conheço, eu conheço tudo o T3, o Paulo T3, se você já ajuda o Bad News, eu sou o pássaro do Thiago, do Bad News e suas encrenças, nunca, nunca se fala mal, morre de boas, é, Bad News e suas encrenças, proximamente aqui na CRC.